Fala galera, aqui é o Botanobotoplayer com a conta, começando do 04 que ainda não morri, já deve ser lá pros 18, 19, 20 vídeos aqui, eu não sei o número certo, né? Mas tá de boa, galera, a clareira de carvalho, tá? Ela sempre aparece aí, principalmente quando tá começando, tá? É uma das únicas maneiras de conseguir carvalho, né? Aqui a segunda é farmando carvalho na Floresta Vermelha, né? Que além de você poder fazer parede level 3, no começo é muito importante que alguns itens, vai pedir carvalho pra craftar, assim como o que eu sei aqui agora de cabeça, é a Recicladora, né? Que pede aí 3 carvalhos, né? E não sei, não lembro se qual os outros ali que vai precisar de início, tá? Pra tá carvalho, então você tem que pegar e não faça parede level 3 com ela, tá? Porque você vai precisar. A cara de carvalho, galera, tem uns 3, 4 tipos diferentes, eu nem lembro qual que era, né? Então tem uns que aparecem uns boot armado, então eu trouxe a Shotika pra usar se precisar. A Shotika é novinha, ó, mas se não precisar, eu não vou usar. Lembrando que o foco aqui é farmar carvalho, eu tô com umas machadinhas de ferro ali, eu vim com duas porque eu não lembrava qual que gastava e eu não tinha nenhuma nova, então assim, vou levar as duas usadas, tá? Ah, vamos, ó, afastar desse pequenininho aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ih, rapaz, é 2, é 2, aí sacaneou. Eu vim com a roupa ali, a cara, não me deixa fedendo, não, não me deixa fedendo, não, os bichos vão vir tudo atrás de mim. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem, né? Deixa eu dar uma porrada. Ai, nossa senhora, abaixei e depois não abaixei. Ah, que sacanagem. Vai, fica pulando um no outro aí. Agora eu fico fedendo de vez. Agora eu fico fedendo de vez. Vai, pula aí, pula, pula, pula. Acabou a arma. Acabou a arma. Pula aí, gente. Só casca a minha roupa aí. Isso, pulei que um bate no outro. Vai, pulei também. Isso, ah, mas eu tirei a mão sem querer. Eita, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Agora eu preciso pular a arma. Não, já tô morrendo. Deixa eu pular a arma, não. Tá doido, tá doido, tá doido. Beleza, deixa eu pegar essas frutinhas aqui, ó, que talvez eu vou precisar, hein? Talvez vamos precisar, né? E aqui vai ter muita coisa pra gente farmar também, tá? Mas lembrando que o foco aqui é o carvalho. Não é muito carvalho que tem, tá? Depois que a gente conseguir a monta, a gente libera a floresta de carvalho ali em cima, aí que a gente vai conseguir farmar bastante carvalho, mas... Nesse início vai ser aqui na floresta vermelha, tá? Vamos aqui, ó, o zumbi. Ó, agora eu fico fedendo. Dois. Sabia? Sabia? Agora vem todo mundo em mim. Agora vem todo mundo em mim. Eita, senhor. Você tá doido. Deixa eu começar a comer essa frutinha aqui, ó. Pra encher minha vida. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora não tem como pegar esse por frente, né? Por trás, então... Como assim, ó? Diferente mesmo. Minha parte da bota ali já enregaçou, né? Tem um carango aqui, né? Vamos lá. Ó, tá vindo o grandão. Ô, grandão. Ih, eu tô caindo da cadeira, galera. Eu tô escorregando aqui, ué. Isso aí, ó. Pior que agora sem a bota, vai ser mais difícil eu fugir dele, né? Talvez que no começo, ó, no começo da conta, tudo economia. A gente vem com roupa cabana, a gente vem com roupa rasgada, a gente vem com tudo aí, ó. Ó, os zumbis ali, ó. Ó, o boot armado. Aí, pô. Mas essa arminha sua aí não vai adiantar não, hein? Raposa! Raposa entrou no meio, filho. O que você vai... Ó, esse aqui já deu uns negocinhos, hein? Esse aqui já deu uns negocinhos que a gente vai pegar aí, ó. Ó, daqui a pouco, tá? Pega isso aí, ó. Vou até deixar isso aqui no corpo dele, ó. Também. Aqui só tem mochila, eu não quero mochila. Esse aqui os zumbis devem ter brigado com esses aqui, né? Aí, ó. Pior que agora o fedendo, a saposa foge tudo. Filho raposa, ele foge tudo. Você tá doido. Geralmente, é uns 20 carvalhozinho desse, hein? Que a gente pega, né? Lembrando que um carvalho normal... São um carvalho... Uma tauba, né? De carvalho, né? De três carvalhos normais. Vai. A gente tinha quebrado, hein? Subimos de level. Tô, né? Pô, demorou demais. Deixa eu ver aqui o que vai vir de bom aqui pra nós, ó. Ahn... Olha isso aqui, ó. Pra eu não ficar com fome e com sede, hein? Não quero ficar com fome e com sede, não. Eu não posso ficar enchendo minha vida, minha... Matando minha sede e minha fome por causa... Eu não posso morrer, hein? Vamos aqui, vamos aqui. Será que os inimigos já acabaram? Já acabaram os inimigos, hein? Já acabaram os inimigos. Eu ia falar que acabou os carvalhos, mas não acabou os carvalhos. Ó. Doze carvalhos aí. Pô, minha calça ali, se eu dar um vento, ela rasga, fê. Dar um vento ali, ela vai rasgar, fê. Você tá doido, ó. Tem cogumelo aí também. Ó. Vai. Coloca no alto aí, ó. Coloca no alto aí, eu não fico segurando o botão aqui, ó. Mas eu vou pegar aquele outro ali também, ó. Esse aqui escreve ser o último carvalho daqui, né? Vai. Aqui, ó. Acabou que ainda bem que eu vim com mais de uma, né? Porque gastou mais de uma ali, né? E, ó. Dezoito. Eu achei que ia dar vinte. Será que tem mais aí? A gente vai descobrir. A gente vai descobrir. Eu vou colocar ele pra limpar essa área, galera. Eu queria matar esses bichinhos, véi. Ó, tem mais zumbis. Que isso, véi? De onde vem que zumbis? Caraca aí, ó. Tem mais uma... Um carvalhozão ali, hein. Caraca. Será que acabou meu rango aqui, ó? Acabou meu rango? Fiz de você. Pulei, galera. Pulei, pulei. Isso. Aí, isso. Pula mais, pula mais, pula mais. Pula mais, hein? Pula mais. Pula mais, véi. Aí, foi um bater no outro. Isso mesmo. Não bate em mim, não. Em mim, não. Em mim, não. Ó, o que é isso? Nossa senhora, acabou minha arma. Acabou minha arma. Vou ter que usar a shotga aqui, ó. Eu queria usar a shotga, não, mas... Pude fazer nada, né? Pude fazer nada. Deixa eu colocar vocês aqui. E agora a gente vai começar a farmar aqui. Tá no automático. Vou colocar... Ah, eu não tinha aberto isso aqui, não? Uai, galera. Achei que eu tinha aberto. Cacetada. Ó, eu não abri isso daqui, não. Eu não abri, não. E tem mais carvalho aqui embaixo, né? Onde estavam aqui os zumbis, ó? Deixa eu pegar eles. Aqui, ó. Mais um. Né? Vai dar mais de 20 carvalhos, hein? Isso é bom. Isso é bom, ó. Então, estamos no level 41, galera. De boa demais. Dois carvalhozinhos. Pô, tá vindo dois carvalhozinhos, véi. Que tristeza. Né? Então, vamos aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai pôr pra farmar. Dá você, você e você. Fica assim, ó. Coloca aí, ó. E coloca você aí. E eu vou colocar no alto, galera. E vou deixar limpar tudo aqui, ó. Eu enchei a vida, mas talvez o level sobe. Não sei se o level vai subir. Que eu não tô ali com 100% de experiência. Vou deixar ele farmar tudo. Tô voltando. Deixa esse like. Galera, deu aqui. Não é recurso coletar. Coletei esse recurso. Já coloquei mais alguns aqui. Porque tinha enchido a minha mochila, tá? Então, vamos juntar tudo. Pra gente ver o que a gente vai levar, tá? A gente não conseguiu matar os bichinhos ali. Porque eu fiquei fedendo. Eu nem fui atrás deles, né? Então, temos isso aqui, ó. Isso aqui eu já sei que não vai, tá? Isso aqui eu já sei que não vai. Coloca aí. Cadê o corpo do camarada que eu deixei itens, ó? Beleza. E fica assim, ó. Coloca por enquanto você aqui. Que tal? Talvez você volte. Vamos lá, ó. Isso aqui não vai, tá? Isso aqui não vai, né? Essa mochila não vai, né? Como que tá a minha vida ali, ó? Isso aqui eu vou comer tudo. Beleza. Então, carvalho com certeza vai. Meus 20 carvalho. Bauxita. Ferro vai. Cenoura vai, tá? Comida de dog vai. Spendrive vai. Essas madeirinhas aqui. Até o momento vai. Você vai. Essa corda é você. Porque eu não sei se eu tenho ainda. Vai você. E esse aqui pra gente fazer atadura e roupa, tá? Isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa. Eu tenho você e você. Eu posso trocar esse daqui por qual? Por você, sucata. Acho que você pode ficar. Então, ficou esses itens, galera. E tô indo com esses itens, né? Foi uma farmadinha boa, ó. Conseguimos itenzinhos ali. Interessante demais, né? E a gente vai chegar na nossa base. Colocar isso aqui lá na bancada de madeira. Pra transformar no carvalhozinho que a gente precisa pra tá fazendo. A recicladora. Então, sempre que esse evento aparecer, galera. Vá, tá? Faça. Você vai conseguir coisas boas. Dessa forma aqui que você viu, vai aparecer mais umas três diferentes, tá? Eu não lembro se é três no total ou se é quatro no total, né? De boa demais. Tem uma caixinha de ajuda aqui, ó. Mas eu vou ter que ir na minha base. Eu vou ver o anúncio, né? Se o anúncio der, eu volto aqui na caixinha de ajuda. Se não, eu coloco o andar ali pra gente pegar ela. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo, lula.